Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tânia, eu tenho 54 anos, eu sou farmacêutica formada na USP com a Universidade de São Paulo há 31 anos e eu me especializei em dermocosméticos. Sabe quando a pele da gente tá precisando de um help, de um socorro, de um reforcinho a mais? Pois é, isso às vezes acontece comigo. Quando, por exemplo, quando eu cheguei da praia, há dois anos atrás, antes da pandemia, quando eu voltei do sítio agora em dezembro, quando tá muito frio e a minha pele fica muito ressecada, aí eu saio pra trabalhar todos os dias, quando eu não me alimento bem, enfim. Existem circunstâncias em que o nosso skincare normal, que sempre funciona, naqueles momentos especiais não funciona. E aí a gente precisa de uma máscara, de uma receitinha, de um reforço. É muito interessante, porque essa receitinha, mais ou menos parecida, rola desde que eu era criança. Eu conheci como sendo da Adriane Galisteu. Ivo Pitangui teria passado pra Adriane Galisteu. Tempos depois começaram a falar que era pra Glória Maria. Eu já a vi numa entrevista, desmentindo. Já escutei tantas histórias, mas enfim. É uma receita, digamos assim, que acabou ficando consagrada, mas um dos componentes, que era a ampola de Arovic, acabou sendo descontinuada. Não sei se na fabricação ou na distribuição. Eu sei que aqui no Brasil a gente não conseguia encontrar mais. Aí começaram a surgir uma série de adaptações. Pessoas que não são farmacêuticas, pessoas que não são especialistas em dermocosméticos. Começaram a fazer uma série de adaptações. Algumas não muito felizes. Outras um pouco melhor. Então eu vou passar pra você o que que eu faço. Eu acho que relativamente funciona bem numa emergência. Já que eu tenho 54 anos e eu ainda não fiz botox, preenchimentos com ácidos hialurônicos, fios russos, enfim. Tânia, mas se é bom, por que você não usa todo dia? Gente, eu tenho a pele mista, com áreas muito oleosas. Eu não posso nem pensar em usar essa mascarinha. É assim que eu achava todo dia ou toda noite, melhor dizendo. Porque realmente seria impraticável. Minha pele ia ficar cheia de ácreas. Eu ia ficar com a pele muito oleosa, bonita, mas extremamente oleosa e acneica. Então não é o caso. Nós vamos usar três ingredientes. O primeiro deles é esse aqui, chama-se probentol. Onde que eu encontro? Em farmácias, tá? Isso aqui é uma solução de pantenol, vitamina B5. Portanto, altamente hidratante por sua ação higroscópica. O pantenol, gente, ele puxa água pra sua pele. É uma hidratação verdadeira. Não é uma hidratação apenas por oclusão. Eu falei que eu tenho três segredinhos? Pois é. O primeiro deles é esse aqui. Se você não encontrar o probentol, você pode comprar o Bepantol Derma Solução. Inclusive, eu acho que tem dois tipos de embalagens diferentes. O probentol, ele é mais barato, tá? Ah sim, Tânia, tem vários similares. Tem o Bepantris, por exemplo. Então, esse é o primeiro segredinho que eu quero falar pra vocês. Se você não encontrar o probentol, nem o Bepantol Derma, você vai fazer o seguinte. Você vai ler na fórmula. Se o segundo nome na composição, o primeiro nome é água. Se o segundo nome nos ingredientes na composição é o pantenol, tá? No caso do Bepantris, não é. Vem primeiros conservantes, depois vem o pantenol. Quer dizer, é ínfimo, é muito pouquinho a concentração. Tem mais conservante na solução do que a vitamina B5. Então, não é uma boa o Bepantris. Eu tô ensinando o segredinho de como é que você vai fazer. Você não quer o Bepantol Derma porque ele é caro? Você compra o probentol. Sem problemas. Mas você não vai ficar comprando outros que praticamente não tem B5 nenhum. Porque aí não vai fazer efeito. Segundo segredinho. Você vai usar o óleo de rosa mosqueta da marca Rosanina. Ah, olha aí, a Tânia tá sendo paga pra fazer publicidade. Não, ao contrário. Eu ajudei a importar. Eu ponho as minhas duas mãos no fogo. Se você não acredita em mim, acredite em laudos técnicos. Ao entrar no site do óleo de rosa mosqueta puríssimo Rosanina, você vai ter lá os protocolos, né? Os laudos de pureza, de importação. Então, o nosso produto é prensado a frio no sul do Chile. Absolutamente orgânico. Cultivado sem veneno. Por que que é muito importante? Esse é o segundo segredo. Porque, gente, se você comprar qualquer um desses óleos de rosa mosqueta na farmácia, eu tenho um vídeo aqui que eu explico, eu comprei 25, todos estavam adulterados, gente. Qual a chance de você comprar? Se você importar o Trilogy, você vai gastar uma fortuna. Ou então, ah, eu moro no Canadá, então eu usei. Mas aqui no Brasil, qual a chance de você ir numa farmácia e comprar um 100% cuido? Aí sabe o que vai acontecer? Até funciona. A pessoa faz a máscara e fala, nossa, como hidratou. Claro, você usou uma hora, uma vaselina ou qualquer no osso. Mas eu quero esse princípio ativo. Aliás, esses. Os ômegas, esses ácidos graxos nobres. A vitamina A que tem aqui. A tretinoína que tem aqui. Que vai fazer a sua renovação celular. A regeneração celular. A cicatrização. É esse benefício que você precisa. E claro, a vitamina C. E para estar com uma concentração mais elevada, você tem que usar um produto absolutamente puro e prensado a frio. Se você usar qualquer óleo de rosa mosqueta, você vai ter um bom resultado? Até vai. Mas não um resultado excelente. E é isso que eu estou te ensinando. Como ter um resultado excelente quando a sua pele, por uma emergência, está precisando disso. Terceiro ingrediente. Hipogloss tradicional. Estou até segurando a caixa. O clássico. Deus me livre. Cheira a peixe. É o rico. Exatamente. Porque ele tem óleo de fígado de bacalhau, gente. Que é riquíssimo em ômega 3. Ele tem altíssima concentração de vitamina A. Vai agir sinergicamente com o óleo de rosa mosqueta rosanina. E ele tem vitamina D. Que é um imuno modulador. Que vai agir em inflamações na pele. Que é um super hidratante por oclusão. Aliás, a vitamina D. A gente fala assim. Mas na verdade, ela é um hormônio. Muito importante para a saúde humana. E muito importante para a pele. Tânia, mas eu não suporto de jeito nenhum. Posso substituir pelo de óleo de amêndoas. Que é super cheirosinho. Gostosinho. Gente, até pode. É que assim. Eu estou ensinando uma máscara power. Que é a que eu uso. Se você substituir. Beleza. Aqui tem óleo de amêndoas e tal. Mas não tem vitamina A e vitamina D. Basicamente, óleo de amêndoas e óxido de zinco. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Explicando a diferença entre os três hipoglossos. Sim, você pode encontrar três diferentes hipoglossos aqui no Brasil. Mas esse é a minha sugestão. Se você está precisando de algo realmente power. Ah, você fica aquele cheiro de peixe na hora de namorar. Mas você vai fazer a máscara no dia que você vai namorar, gente. Nós estamos falando de tratamento. Nós estamos misturando medicamentos. Não são simplesmente cosméticos. Então, aí realmente você tem que fazer algo que você vá ver o resultado. Tá bom? Tem mais um segredinho. Eu te falei que eram dois segredinhos. Aqui, enquanto eu vou fazer a misturinha. Eu te conto que segredinhos são esses. O primeiro deles é que você vai ver que a maneira mais correta é. Fazer e já aplicar. Na hora, para que você não tenha perda nenhuma. Tânia, mas e se eu tiver um desses momentos que eu estou precisando? E eu vou viajar bem naquele momento? E aí eu não vou levar esse monte de coisas? Como é que eu vou? Bom, eu não vivo sem o meu óleo de fazer uma esqueta. Não vivo, eu não viajo, não faço nada. Me recuso. Mas sim, eu entendo que realmente é muita coisa para levar. Aí eu vou, se for por um período curto, eu vou te ensinar a fazer a misturinha para você levar. Mas aí tem o outro segredinho. Vamos lá então? Olha só, a primeira coisa que você vai olhar é isso aqui ó. A composição, tá vendo? O primeiro nome, não sei se está focando, é água. O segundo já é panthenol. Isso é muito importante, tá? O segundo nome vai ser panthenol. Eu vou pegar aqui um pouquinho e colocar uma gotinha e duas. Aí eu vou colocar um pouquinho de hipogloss, Tânia, mas não é muito pouco, gente. Minha pele é oleosa, então eu preciso pensar nisso, né? Isso aqui eu estou fazendo só para o rosto. E agora vem o mais importante, que é as duas gotas no meu caso, porque a pele é oleosa. De óleo de rosa, mosqueta, rosanina. Eu vou misturar. Mistura muito bem? Não, porque a vitamina B5 é hidrossolúvel. E as outras, olha aqui, não incorpora completamente. Elas são lipossolúveis. Mas é isso que eu preciso. O suficiente para levar a máscara no meu rosto. Vou desperdiçar isso aqui porque eu estou maquiada, mas de jeito nenhum. Pense num produto precioso. Vai ficar branquinho, um pouquinho montuoso? Vai, mas não vai ficar um cheiro ruim, gente. E o benefício que você vai ter compensa qualquer coisa. Agora vem o segredinho. Vamos supor que você precise viajar, tá? Olha, isso aqui eu comprei em farmácia, mas nem precisa. Você pode ter potinhos vazios em casa. Olha que bonitinho. Esse aqui é de uma sombra. Esse daqui é de um delineador. Então você pode ter potinhos limpinhos na sua casa. Ó, o meu ainda está até com um pouquinho de branquinho aqui da última vez que eu usei. Por que seria importante um pote pequenininho? Porque é supostamente para uma viagem curta. Você não pode ficar com essa mistura pronta muito tempo porque ela vai se oxidando, se degradando. E mesmo a mistura tem que ficar num lugar pequenininho, olha, apertadinho, para não ter quase contato com o oxigênio. Aqui vem o terceiro segredinho. Quando nós vamos levar em algum lugar, como é difícil incorporar algo hidrossolúvel em algo lipossolúvel, nós vamos ter que mudar um pouquinho a receitinha. Ao invés da solução de pantenol, nós vamos usar o Bepantol Derma Oil Free. Esse aqui, olha, toque seco. Eu não vou fazer muito porque eu não estou indo viajar, tá? É só para mostrar para vocês, mas você pode fazer uma quantidade bem maior. No meu caso, eu posso até colocar mais desse produto aqui, porque a minha pele é oleosa. Aí você coloca uma, duas por dia, né? Geralmente eu fico dois dias no sítio, então olha, vou colocar quatro gotas de óleo de rosa mosqueta. E agora o hipogloss tradicional. Aí você vai pegar uma espatulazinha, que pode ser uma colherinha de sorvete, só que de plástico, viu gente? Não pode ser de metal. E você incorpora. Olha, eu fui muquirando assim, gente, porque eu tenho dó de gastar os produtos, tá? Mas eu só quero te mostrar que quando você substitui a solução por uma emoção, ainda que com toque seco, você consegue, olha só, incorporar os produtos de maneira a levar esta misturinha, caso você vá viajar. Lembrando que o ideal sempre é você fazer e já usar. Mas gente, antes feito que perfeito, né? Você não vai deixar de fazer o seu tratamento com a máscara aí de uma semana, porque você tem uma viagem e nem adiar a viagem, evidentemente. A pele fica uma seda. Experimente, você não vai se arrepender. Só faz. Essa mistura vai dar certo. Ela faz milagres. Ela vai recuperar completamente a sua pele. Olha só, ela vai dar certo se você tiver a pele seca. Se você tiver normal a seca, normal, normal a oleosa, mista, a minha mista, talvez você tenha problemas se você tiver a pele oleosa. Mas aí eu trago o dia desses a misturinha adaptada a peles oleosas. Agora, o que você não pode deixar de ter é um óleo de rosa mosqueta nesta qualidade e que ainda está com cupom promocional. Eu não sei por quanto tempo. Não perde. Porque essa receitinha vai fazer muito bem pra sua pele e pra sua autoestima. Olha só. Faz inscrição aqui no canal se você não é inscrita. Assista esse vídeo para suas tias, para sua mãe, para suas primas, para as pessoas que você gosta, para a pessoa que está precisando. Dá o like, compartilha. A gente se vê. Super beijos.